Olá, seguidores do canal da SGTV, programa Almanac Confusão, mais uma vez estamos aqui com uma pessoa super especial, super doutor, ele pode até estranhar eu falar doutor, porque ele fala que não é doutor, mas para mim é um grande doutor de história, conhece muito da história nossa aqui de São Gotardo, estamos aqui com Oswaldo Camargo, tudo bem, senhor Oswaldo? Tudo bem, professor Carlos, em Deus e já, o meu boa tarde, meu nome é Oswaldo Camargo, sou descendente de São Gotardo, filho de Messias Evangelista de Camargo e divino da Conceição de Camargo, estou ao dispor do senhor. Pois é, mas Oswaldo Camargo já esteve aqui conosco, ele já está nos nossos arquivos e as histórias dele nunca acabam, mas hoje vocês vão saber coisas super especiais, por exemplo, coisas de 1850, o que é que você tem para contar para o nosso povo de 1850? Em 1850, chegou aqui no Corre da Confusão, o que chama Corre da Confusão, Leonel Pires de Camargo, era tio do meu avô e Joaquim Gotardo Lima, chegou aqui e acampou ali na praça onde está o Santander, ali eles fizeram um paiol de capim, chamava paiol do Gotardo e ali na pedreira tinha uma tribo de índio, é só para situar aqui para o nosso, para o pedreiro, se você falar pedreiro, na pedreira, na pedreira, na pedreira, na pedreira, ali perto da delegacia, tinha uma tribo de índio e eles rajaram um enguiço, uma briga e eles foram lá para a guarda e ficou um índio aqui por nome Antônio Valadares, por isso que ficou o nome de São Gotardo, terra de Antônio Valadares, mas a terra não era de ninguém não, ele porque chamava Antônio Valadares, ele ficou, sem dono do local, mas que não tinha dono não, porque é que não tinha cartora, que não tinha fazenda cercada, que não tinha habitação. É interessante, assim nos livros de história, por exemplo, o senhor Juquim Caneiros, ele fala na fazenda Valadares, que tudo isso aqui era fazenda Valadares. Tudo era fazenda Valadares, o município de São Gotardo era conhecido por fazenda Valadares, por conta de São Antônio Valadares, que era índio. Então, aí é a história do Gotardo, que acabou dando o nome para a cidade, segundo o conto, né? Foi. Então, essa igreja foi, quando é que foi inaugurada essa igreja? A igreja de Capim, ela foi feita em 1851. Ah, foi a primeira, que logo depois derrubaram ela também, né? Depois de derrubar ela, em 1873. É, em 1873, eles construíram a outra igrejinha mais para cima, foi meu avô e o irmão dele, que chamaram Geron Camargo, que construíram aquela igreja. E ela foi demolida em 1928. Em 1928, demoliu ela para construir igreja nova. Ali onde está a igreja nova era um cemitério. O meu avô que arrancou o mato, o lazar, para construir o cemitério. Aí, dali, o cemitério passou para lá, onde está hoje. Entendi. O primeiro cemitério de São Gotardo era no jardim, onde está a praça ali. Da igreja. É. Depois ele veio para ali onde está a matriz, da matriz é que ele foi lá para lá para o Capão. Quer dizer que o Gotardo e os Camargos. O Leone é piso de Camargo. O Leone é piso de Camargo, era tio do meu avô. Sei, por isso é que tem muito Camargo até hoje aí, né? É, essa família Camargo... Se bem que em Gotardo foi tudo embora, né? Foi embora, mas o Camargo ficou. Ficou, né? Ficou. É. Por exemplo, Inácio Galvão. Quem que é Inácio Galvão? O Inácio Galvão morava no Capão do Caçador. É o avô do Inácio Borges. É a do Capão do Caçador. Família Borges que... É. Inclusive o nosso prefeito, o Zé Luiz Borges, vem daí, né? O Zé Luiz Borges, acho que ele é bisné do Inácio Galvão. Sim. É, ele... Aquela terra ali onde a do Miguel Bechou era do Inácio Galvão. Pois é, então quer dizer que... Esse tempo, 1850, que chegou o Gotardo, 1873, velha igreja. Por exemplo, diz que foi o Padre Querdoli, que tem até nome de rua, né? O que o senhor conhece do Padre Querdoli? O Padre Querdoli, ele passou aqui, mas o primeiro Padre São Gotardo era o Frei Paulino. Frei Paulino também é nome de rua, é a rua das mais antigas, né? Foi. Aquela primeira rua de São Gotardo, a Frei Paulino, é a primeira rua de São Gotardo. São Gotardo nasceu ali. Porque a primeira igreja de madeira, de telha que foi construída, foi construída com a direção dele. É depois que veio o Padre Querdoli, veio o Padre Aristide. O Padre Aristide também trabalhou muito aqui, mas morava no Carmo. Ele vinha do Carmo a cavalo, celebrava a missa aqui, ia para tiros, voltava a cavalo, posava na casa do Inácio Galvão no Capão e punia para o Carmo. É. É. Imagina, né? Pois é, mas... Então quer dizer que o senhor conhece toda a descendência dos Camargos, né? Conheço. E dos... Outra família também importante é os Franco. Os Franco e esse também. Como é que é a história dos... Não, mas antes eu queria que o senhor explicasse aquela cruz que está lá até hoje, nós íamos lá hoje ali, ali na praça, né? Aquela cruz, quando eles terminam a igreja, eles ficaram pensando. O Tijerão Camargo, que era irmão do meu avô, e o meu avô Francisco Luiz de Camargo. Onde é que nós arrumamos um pau grande para poder fazer a cruz? Aí o Vete, o Vete era o avô do Zé de Melo, lá do Gordura das Perobas. O Vete falou, eu tenho pau. O Vete é o Augusto Vete? É, Augusto Vete. Augusto Vete, é o pai do Totão de Melo. É a vô. É a vô. O Vete, o Vete e a avô do Totão de Melo. É. É. Aí eles foram lá, ordeu o pau e cortou o pau, mas não podia lavrar ele lá não, porque senão a esquina vinha matando, né? No rastro ao pau. Aí eles vieram marrar 30 boicarreiro e veio trazendo esse pau de rastro. Quando chegou lá em cima, lá no posto Alpa, lá tinham as mulheres esperando já para rezar no pau da cruz. O povo era devoto, né? Aí as mulheres com os rosaros, lá rezou um pouquinho e veio descendo a Presidente Varga, mas a Presidente Varga era uma estrada carreira, tinha muita taquara no meio do mato, muito guardiado ali, era mato ali acima. Sei. Eles enfeitaram o chifre dos bois de papel de seda. Mas enquanto tinha muita taquara, a taquara veio tirando o papel do chifre dos bois. Quando chegou cá embaixo, não tinha papel mais. Aí as mulheres, uma mulher mais escura, muito devota, terminou de rezar o terço. Aí quando foi no dia 20 de janeiro de 1873, celebrou a primeira missa e fincaram a cruz. Esse pessoal que vê aí na porta da igreja velha, estava na missa. Tinha mais ou menos 50 pessoas só na missa. São Gotatio, tinha ninguém. Pois é, agora como é que dá para saber isso? Como é que você sabe disso? Como é que você ficou sabendo disso? Está escrito em algum lugar? Está na história do meu avô. Pois é, só tinha algum livro que o senhor leu? Não, não li não, mas isso está na história do meu avô e o pai também contava. E isso vinha contando um para o outro? É, meu avô estava naquela pessoa do lado, daquele cavalo. É, aquela foto histórica. Estava, porque meu avô faleceu em 1915. 1915, foi o ano da fundação da cidade. É, porque ele foi o construtor da igreja. É, quer dizer que isso é história contada do bisavô para o avô. É, isso é coisa verdadeira, isso é coisa comprovada. Eu tenho a memória boa para guardar essas datas. É, eu gosto de história. A gente, quando faz aquilo que gosta, procura guardar, né? É. Agora nós estamos gravando aqui, vai ficar com a história mesmo. É. E essa história do papagaio? A história do papagaio... O papagaio é um papagaio... E de lá do papagaio era a fazenda do Isaia Rodrigues. E ele deu o pedaço de terra para o meu avô plantar. E meu avô roçou o mato. E quando chegou o dia de fazer a queimada do mato, lá no harto tinha um pau comprido, tinha um oco, e tinha um ninho de papagaio. Meu avô falou que um tal de Romão trabalhava para ele, um crioulo. Naquele tempo, ainda era escravidão ainda. Era tempo de escravidão. Era escravidão. Era. E tinha. Meu avô tinha um pessoal da escravidão que morava com ele. Aí falou com ele assim, falou, você passa lá em cima e tira os fiores do papagaio. A hora que você tira os fiores do papagaio, você grita que nós põe fogo lá no fundo. Ah, menino. Tirar fiores do papagaio, ele engarranchou a mão e gritou, expõe fogo. No outro dia foi procurar o Romão. Procurou o Romão daqui, o Romão dali. Foi lá e estava uma pilotinha de carvão, morreu queimada no pau. Nossa, é. Era muito mato, muita madeira forte. Esse negócio de gritar, pode ser para o bem, pode ser para o mal. Ele gritou, foi para morrer queimado. Daí o nome papagaio. Daí ficou com o nome papagaio. Então não tem nada a história de... Porque eles falam que não tinha água. Não, não. Isso é... Isso aí é, como dizer, lenda, né? Isso é lenda. Pois é, e a família dos Franco? O que o senhor pode falar para nós da família dos Franco? Porque é uma família também histórica, né? Antônio, o que eu falei para o senhor? Aqui veio uma mulher de Oliveira e trouxe... Vem trazer um menino e ela era viúva, não tinha marido, não. Aí chegou aqui, ela teve que registrar esse menino. Ela voltou lá em Oliveira e lá no cartório se perguntou. Como é que chama o menino? Franco. Franco de quê? Não, põe Franco de Oliveira, porque ele é daqui de Oliveira. Ela voltou com esse menino, esse menino foi criado aqui. Foi onde começou a família Franco. Aí esse Franco de Oliveira, filho dele, que eu sei, era o Zé Franco Velho. Eu era filho dele. É o pai do Baiano, pai do Juca Franco. Aqui ficou essa família do Franco. É, o Baiano, para o pessoal que não conhece, foi o pai de um grande craque de futebol, o Zé do Baiano. Foi, eu conheci tudo. Eu conheci o Baiano, conheci a família dele toda. Agora, o Zé Franco Velho não, o Zé Franco é tempo do pai. É mil e... mil nascentos e pouquinho, né? O Zé Franco deve ter morrido em 1940, por aí. Eu não era nascido, não. Pois é, e o Major Olímpio Franco, que foi o chefe político que... Era filho do Zé Franco. Filho do Zé Franco. Era irmão do Baiano Franco. Entendi. Era o Apoção, era o Baiano, que era Antônio Franco, era o Olímpio Franco, era o João Franco. E tinha mais umas mulheres que eu não conheci, não. É outra família também, faz parte da nossa história. Teve até prefeito, né? Em nome de escola, o Coronel Oscar Prados. Coronel Oscar Prados. Joaquim Ferreira Prados, que foi prefeito. O senhor sabe explicar alguma coisa dessa família? O Oscar Prado, o pai dele, veio de Prados. Veio para aqui. E aqui que nasceu o Oscar Prado, já foi nascido aqui. E eu conheci ele. O Oscar Prado. Conheci. O Oscar Prado deve ter morrido em 55, por aí, máximo 60. Conheci ele. Você era menina ainda, muito jovem ainda, né? É, conheci ele. Pois é, essa família Romualdo, da Silva Prado, Randolfo, que é nome de novo também, né? O povo é descendente deles, desse Prado velho. Agora, afinal de contas, é Prado ou Prados? É Prados. Prado, tem um Szinho aí, né? É Prados, é. Pois é, mas você nasceu onde mesmo? Eu fui nascido aqui no município, para botar. Pois é, mas no... Na rua. Na Arraial mesmo? Temos uma fazenda, toda a vida, o pai tinha uma terrinha por aí, perto. Era no... Ela chama Capão dos Camargos. Ah, é? Tem o nome de Capão dos Camargos? Capão dos Camargos. Porque tem Camargos também, para o lado da serrinha ali, né? Tem, mas essa família de Camargos é uma só no Brasil inteiro. É. Não tem duas. Tem os Camargos Moreno, porque foi escravo que misturou. Foi misturando. É, mas ele é uma família toda. A nossa descendência veio da Espanha, em 1524. Em 1524, entrou o primeiro Camargo em São Paulo, lá ele foi batizado por Camargo José. Quem batizou ele foi o padre José de Enfieta. E ele ajudou o padre José de Enfieta a construir a primeira igreja católica de São Paulo, em 1524. Era Camargo, então? É, Camargo. Lá ele casou com a mulher de Israel. Ah, sei. Família, não perde o parentesco não, perde quem sabe contar. Pede quem sabe contar. Agora, se ficar na mão de quem vai contando, nunca acaba, né? É. E essa família Gerso Duarte Coelho também é a família histórica aqui, né? Que tem até nome da rua ali, muito importante. Gerso Duarte Coelho era filho do Frederico Coelho. Frederico Coelho também não era daqui não, gente. Não de rua também. São Gotardo foi fundado com gente de fora, porque aqui não tinha ninguém. Alguém que fez São Gotardo, é porque ele veio construir São Gotardo. É, São Gotardo a história, segundo a pessoa, conta lá nos raízes de São Gotardo. Eu sou juquinha carneiro também e falo que tem muito a ver com diamante, com ouro, né? Aí no Rio Abaité e no Indaiá. Ah, bom. O que é que o senhor sabe disso? Do Rio. Exploração de pedras preciosas. Rio Abaité e Indaiá, ali tiveram grandes garimpos. Aqui no Rio tem muito diamante, até ouro, não acabou não. Diamante não acaba não. É. Não. Diamante não acaba não. Pois é, isso atraiu muita gente, né? Atraiu. Atraiu. E foi esse pessoal que foi tomando conta, subindo pelo Rio, Indaiá, Rio Abaité, né? Subindo pelo Rio, justamente. Naquele tempo não tinha ninguém, o povo era muito pobre. Eles gostavam muito de rir, até ter peixe para comer, caçando até comida, né? Pois a comida, naquela época, se for ver, era difícil demais, né? Tinha que plantar, se for plantar, se não comia. Porque não existia esse lugar de vender. E aí as terras aqui, muito fértil, né? Muito rica, né? Ah, era. Era, porque naquele tempo não existia mercado, não existia venda, não. Venda tinha o seguinte, tinha troca. Tinha, aqui em São Gotar mesmo, tinha um senhor aqui, que o senhor tinha tanto sapo e feijão, o senhor trazia, o outro vinha, preganhava uma coisa para o feijão. Era na Baracatira. É, depois que apareceu o primeiro dia brasileiro, foi pataca, né? Pataca? É, era. Uma pataca, duas patacas, mas não era a cor que era no Tito, não, ué. Porque, para começar, a pataca era quase tudo ouro, ué. É mesmo? Olha, ela era um dinheiro grande de ouro. Era uma rodela de ouro. Olha, é, ué. Olha. Então, quem tinha, porque a pataca tinha coisa valorosa, ué. Valia muito, né? Com a pataca, só compravam um boi de vinte arroba, ué. É. É, ué. Depois que foi modificando o dinheiro e a língua do povo. Porque a nossa língua brasileira, ela já teve várias mudanças. O primeiro idioma de tratar uns aos outros era Ancê. Antônio de Ancê mudou para você. De você, mudou para o senhor pelo seguinte, porque aí já foi formando doutor. Então, o doutor merecia mais respeito, ele era tratado para o senhor, está vendo? É interessante. Pois é, eu até falei que, qual que é a sua escola? Estudou onde? Não, não tem escola nenhuma, não, professor. Mas aprendeu ali onde? Eu tive uma escolinha de roça, não tive oportunidade de nada, não. Mas é onde foi essa escola? Lá no Caldeirão. Ah, no Caldeirão. É. É um lugar que tinha muito engenho, né? A minha professora é viva até hoje, já tem 90 anos. É mesmo? É, ela chamou Maria Rita de Souza, é, mora em Uberlândia. É. Pois é, mas aí aprendeu ali na escolinha e não... Aprendi um pouquinho, mas naquela época era uma tristeza. Não tinha nada, a escola não oferecia nada. O senhor tinha que levar a rapaduga com farinha para comer na escola, porque lá não tinha nada. É. Andava a pé, distância, longe. E os professores também eram muito atrasados. Os professores tinham quarto ano. Não é que nem hoje, que os professores têm faculdade, têm doutorado, mestrado. Você sabe que era professora leiga, né? É, aquilo era só mesmo para a pessoa aprender. Escrever o nome e saber alguma coisinha. Pois é, mas saber, por exemplo, de 1850, 1900, não é para qualquer um não, né? Não, não. E o senhor sabe assim com muito detalhe, né? Por exemplo, essa história de botar fita no boi, no chifre do boi. Isso tudo foi contado pelo avô, né? É, foi. Com todos esses detalhes. Esse é o meu avô que contava, porque o pai nasceu em 1988, isso foi em 1973, né? 1873. Exatamente. É, meu avô contava essa história toda. Já vai fazer quase 200 anos, né? É, quase 200 anos. E aí a história do Cargueiro? Cargueiro também é outro nome. O Cargueiro, ali, era um encontro de tropeiro. Trocava mercadoria, trocava carga. Uma vez, uma vez, estou precisando de isso. Você tem isso? Tem, então vamos fazer uma troca. Trocava, dormia por ali, naquela ponta de rua lá. É porque não tinha caminhão para transportar. Era tudo ou no carro de boi ou no lombo do burro, que é o cargueiro, né? E ali no cobre do retiro, ali tinha o retirozinho, era ponto de tropeiro. Era lugar de soltar animais, dar algo a animais e trocar de produto. Sei. Cove do retiro. Por isso que ele chama cobre do retiro. É. Ah, tem a ver com isso, né? Tem. Era ponto desse que eles dormiam, os tropeiros. E aí essa história de confusão, você conhece, sabe quanto é essa história do confusão? A confusão foi justamente os índios que ramaram a confusão, que o Antônio Valadar ficou e os outros foram para a guarda. Aí ficou com o nome de confusão. Aí eu ia contar uma coisa ou qualquer coisa e ia falar, ah, lá na confusão, é a confusão dos índios, que eles vão arrumar um pé de questão ali. Ficou com o nome de cor da confusão. É, tem aí, não sei se é lenda, que fala até que o pessoal perdeu até a hora que tinha que ir lá em Ebiá para saber quantas horas que o pessoal não sabia. Não, não tinha relógio, não, meu filho. Naquele tempo, o sujeito sabia orar pela sombra. Não precisava também, né? Quando o senhor pisava em riba da sua sombra, é meio-dia. Descambou um tiquinho a hora. Não tinha relógio, não. É. Aqui não tinha relógio. Assim contava o seu avô, né? Era, não tinha relógio, não. Carta, o Correio, aqui tinha um tacho, Chico Correio. Chico Correio. Chico Correio pegava um saco de carta a pé e ia no Ebiá, lá ele passava o saco de carta para outro e ia embora. A pé ou o cavalo, né? É, ainda era cavalo, né? O senhor já viu falar do FII, que diz que ele saía a pé pelas estradas e ia para Dores e... Nunca viu falar, não. Ia, já. Já vi falar do FII, ia, uai. Ia para o Gordura. O negócio era pé ou cavalo, não tinha carro, uai. Porque o primeiro carro que entrou aqui, em 1903, o meu avô trouxe esse carro, o Rastá de Uberaba. Veio pelejando com esse carro com boi. Ali na cruz do monte, ele mexeu com esse carro e ele pegou. E desceu para a Barça, soltando uma fumação, quase matou o povo. Foi de medo, uai. Em 1903? É, em 1903, o povo quase me veio de medo, uai. É. Descarro, uai. E por que chama cruz do monte? O que tem a ver isso? Cruz do monte, sabe explicar, não? A cruz do monte, ali toda a vida teve a cruz que o povo gostava de ir lá rezar. Ah. É. Porque, geralmente, quase toda a cruz o povo gosta de colocar no monte, porque Jesus Cristo gostava muito de orar em cima dos montes. Sei. Então, seguindo aquilo que Jesus gostava, o povo aprendeu com as cruz nos artes, nos montes. Ah. Então, quer dizer que a explicação é essa, né? É. Muito bem. O senhor já viu os livros do Zé Pessoa ou do Juquinha? Nunca vi, não, senhor. Ele até falou que me dá um livro ou dois. Eu acho que ele escreveu dois livros, né? É, já escreveu mais de dois. É. Eu estive com ele aqui. Aí ele conta de 1800, 1850, aí ele fala muito do garimpo, fala da busca do ouro, o pessoal veio de Pitangui. Mas ouro mesmo aqui em São Gotado, nessa região, nunca teve muito ouro, não? Eu vou explicar para o senhor. Até pode estar aí esse ouro, mas eles não sabiam como explorar o ouro. Sim. Não sabiam como. Eles sabiam como explorar diamante. Diamante, porque diamante, não precisa de máquina, não. Diamante é enfiar a peneira lá e... Diamante, o senhor cavar com cascaio num carrinho de ferro, leva para a Bidurri, o senhor não empoa. O senhor já garimpou, não? Não, mas eu sei. Sim. Tem uma ferramenta apropriada, chama bateia, de lavar cascaio. E o diamante não mistura com nada, não. O diamante, dois mil anos, uma peneira, o senhor sabe que é diamante. Ele não mistura com nada? É. Não. É incrível, né? Umas pedrinhas tão pequenas, né? O diamante nunca acaba. Todo minério que existe na Terra, ele nunca acaba. Ele acaba aqui, mas só descobre em outro lugar. Ele não acaba, não. É. Com o espaço de tempo, ele reproduz. Ah, é mesmo? É. Olha, esse verdete que eles estão tirando aí, isso tem 20 bilhões de anos que está criando na natureza. Está vendo? É. Ninguém nunca sonhava de explorar isso. Mas vim como vê a tecnologia. O verdete é o nosso toá, né? É, ué. Isso que ele tem um aposentado de potássio, né? É. Tem. E a Terra precisa de potássio, né? Agora, outra coisa também do seu conhecimento é planta. O senhor entende muito de planta, inclusive... É, eu conheço umas 100 variedades de plantas medicinais, eu conheço. Planta medicinal. É, conheço. E trabalha com isso, né? É, eu conheço um pouquinho, faça algum remedinho, porque isso até fazer remédio de planta, isso até é proibido. A gente não pode estar fazendo remédio de planta à vontade, não. Portanto, aqui tem essa farmacinha verde, eu já colaborei com essa farmacinha verde. Eles devem te perguntar muita coisa sobre a planta. Não, esse pessoal atual que está aí não tem me perguntado muito, não. No tempo, o doutor Paulo perguntava. Ele fundou ela, né? Certo. Ele me perguntava, a Suzana, para todo o senhor também me perguntava. Mas esse atual pessoal que está aí não me pergunta, não. Mas esse trabalho a mais é com as plantas simples que é aprovada cientificadamente, científica, entendeu? Sim, sim. Porque tem umas coisas que o senhor pode trabalhar com aquilo que é aprovado por lei. Tem a Anvisa, que fiscaliza tudo, né? Sim. Então, o senhor não pode estar fazendo coisa à vontade, não. Talvez ele tenha até vontade de fazer, mas não pode. Isso mais aí, isso não passa de uma meia tapeação, o senhor entendeu? Entendi. Pois é, agora eu queria que o senhor falasse uma frase que eu escutei, o senhor falando, que hoje o povo não conversa mais. Não, só busca resultado. Que antigamente, como é que o senhor sabe tanto assim? O povo antigamente, o senhor saia de casa e ia posar lá na casa de um amigo, porque era amigo dele. Ele queria conversar com ele, ouvir ele, passar alguma coisa boa para ele, pegar alguma coisa boa dele. Hoje, hoje não. Hoje, quando vê o sujeito ir na casa do outro, é porque ele está buscando só resultado. Ele não vai ali para ter uma palavra amiga, para ter nada. Todo mundo corre atrás de resultado. E muitas vezes o senhor nem vai lá mais não. É só telefone, telefone, telefone. O povo... É, de fato, o povo tinha mais tempo também para conversar, né? Não é questão de tempo não, porque o povo era mais leal. A palavra dos outros valia. Ó, o senhor vê, antigamente, o senhor ia arrumar um dinheiro com o outro, o senhor largava lá um fio de barba, era documento. Aí, se o senhor não pagasse aqui a conta, o sujeito que estava com o fio de barba do senhor, porque o senhor era barbudo. Aquela barba era documento. Aí, surgia um assunto assim, ah, o fulano queimou o fio da barba do fulano de tal. Ó, mas é, queimou? Por quê? Porque ele não pagou a conta dele, ó. Fulano agora pode cortar aqui a barba, que não vale nada na cara dele. Ele não pagou a conta. O fio de barba é documento. Palavra de homem é documento. Hoje, nada é documento. Hoje, nada vale nada. É, às vezes, você até escreve carimba no cartório, mesmo assim, não tem valor, né? Não vale nada, não. Hoje, é pouca gente que tem palavra, que trata de pagar, que trata de... Não, não tem nada. É, porque, por exemplo, nós fizemos um trato, tal hora, assim, assim, em tal lugar, e o senhor chegou na hora, né? É, senhor Juventude, hoje, só que é bagunça. É. Não tem respeito com pai, mãe. Olha, o mundo, tudo quanto é ruim, que estava para vir, nós já estamos vendo, viu? É. É. Tudo quanto é ruim, que estava para vir, nós já estamos vendo. E vai ter coisa pior, viu? Vai ter coisa pior, porque o mundo está muito cheio. O planeta não está resistindo à habitação que existe. O próprio planeta está recusando o povo. O senhor acredita nisso? É, ué, é só olhar os números, né? De tanta gente que existe. Olha essa cidade de São Gotardo, hoje, que tamanho que é, e recua aí para 1850, que só tinha um parol ali, né? O senhor vê, hoje, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. Morreu 600 mil na epidemia? Morreu ninguém. Não chegou a nem um milhão, né? Em 210 milhões, morreu 600 mil, morreu ninguém. É. Mas teve, assim, muita evolução. Como é que o senhor explica? Não, o senhor está doido. A evolução foi demais, ué. Em 1929, 1930, aqui em São Gotardo, tinha um dentista que se o senhor ia lá, ele custava arrancar um dente que estava doendo, ele não sabia mais nada. Ele não sabia mais nada, não, ué. Os dentes da pessoa iam arrancando e acabava tudo, não tinha recurso, não, ué. Agora, hoje, hoje, empranta a dente da pessoa, se o jeito fica com os dentes tudo novo, outra vez, onde você viu isso, ué. Medicina, em 1915, o meu avô morreu com 103 anos. Ele deu a penicite e não operava, não tinha, não, operar. Não. O médico olhou ele, tudo, e falou, o senhor está com a penicite, sufurou. Aí, meu avô falou, como é que faz? Foi nada. Não tinha recurso, né? Não tem chá que cura, nem nada. Agora, hoje, tem aí um outro assunto que viu, o senhor tudo por dentro. Como é que o senhor vê para frente, 2050, por exemplo? Não, 2050 vai ter coisa que quem estiver lá vai falar, ô gente, mas em 1922, isso aqui, isso aqui é ruim demais, ó. Ele vai falar assim, tanto que vai estar evoluído. Se o planeta tiver certinho, tiver chuva, tiver sol, tiver produção na Terra, viu? Primeiramente, depende do planeta Terra. Está funcionando. Chovendo, produzindo, porque nós vamos em tempo que essa Terra vai deixar de produzir. ela vai ser tão oprimida que ela vai deixar de produzir. Hoje já tem muito recurso para ver se tira o máximo dela, né? Que são os adubos. Antigamente não tinha isso, né? Estou falando com o senhor. Não precisava, né? Nossa, meu filho do céu. O senhor plantava também? Plantava, ué. Tinha plantar as coisas para comer, ué. Foi criado na roça, viveu na roça, né? Não, lá na casa do meu pai, até o palumiado, à noite, tinha o azeite de mamona. A luz era feita com azeite, ué. Colhia de tudo. O azeite, comprava sal, porque sal não sabia fazer. Mas era tudo feito. Doce era feito de amendoim, de leite. Não tinha essa compração, não. Como é que é a história do azeite de mamona? O azeite de mamona, o senhor torra a mamona, primeiramente, fica um cheiro danado. Depois o senhor vai com ela no pilão, põe num tacho, e põe a ferver. Soca no pilão? É, a mamona. Ela virou a massa. Depois o senhor põe aquilo no fogo, e ferve, aquela massa vai separando o azeite, ficando só a massa. Essa massa joga fora? A massa joga fora. E o azeite é remédio. Além de iluminar... É remédio e é combustível também. É combustível e é remédio. Sei. E era isso que o pessoal usava para iluminar? Usava... Era isso. Não tinha querosene, não. Eu lembro do querosene, né? Não. Mas eu sei que tinha candeia com azeite, né? Não tinha querosene, não. Usava o azeite de mamona com uma peça que chamava candeia. É. Candeia. Não tinha nada disso, não. Não tinha rádio. Para ouvir música, depois parecia uma vitrola. O senhor tocava a munheca, dava a corda nela, e punho de esquina. Ali, quando a corda está acabando, descalava. Você conheceu essa vitrola também? Conheci, mano. Na roça? É. Depois é que apareceu o rádio. Pois é, mas o povo era muito musical. O povo tocava. Não. Mais do que hoje, né? Quase todo mundo nas caras. Não. Ali, quem queria música, tinha que aprender a tocar violão. E, às vezes, até fazia o aparelho. É. Porque, se o senhor imagina, o primeiro artista brasileiro que surgiu foi em 1929, chamava Cassule Mariano. Cassule Mariano. Em 1929. E o compositor era Cornel Pires. Então, depois foi que a música Caipira nasceu desses homens. Depois que veio Tunico Tinoco. E veio aperfeiçoando. Está vendo? Não, mas no tempo do Gotardo também devia ter, né? 1850. Não tinha tocador de violão. Não é? Tinha. O meu avô, por exemplo, ele fabricava viola, violão, e tocava. Ah, e fabricava? Já tinha. Toda a vida teve quem tocasse. É, porque a música parece que faz parte do ser humano, né? É, mas a música veio do índio, né? Veio do índio? Quem inventou a música foi o índio. É, mesmo? É, foi. Lá com a sua cultura. É, mas como é que o senhor sabe disso? É porque sei, ué. Então, a música foi o índio que inventou, o moinho de moinho de fubá foi o índio que inventou. Ele foi esfregando uma pedra num grão de milho e riba da outra e formou um fubá. Do fubá, ele pôs no fogo de um angulbão de maio. Então foi assim. Dessa pedra esfregando na outra, depois ele... Aí a pedra era assim, né? É, mas... Duas pedras, uma moinha pra um lado, de outra pro outro. É, e foi perfeiçoando. E tocado a água, né? É. Aí depois ele fez o pilão. O primeiro milho... O pilão era um instrumento muito importante na roça, né? Toda roça tinha o seu pilão. Tinha, aí eu tenho o meu lá na roça, tem tudo. Mas não usa mais, não? Uso, ué. Pra fazer o quê? Uso, limpa arroz nele. Antigamente... Limpa arroz, café? Ué, limpa tudo, ué. Antigamente o senhor torrava o café, Ia no pilão até virar pó, ué. Não tinha mui, não, ué. Pra moer café. Pra moer café. Não tinha isso, não, ué. Era amassado no pilão. É, ué. E o café, quem aprendeu beber café, foi os pretos velhos, escravo. É. O escravo apanhou o café no mato e fez um chá, ferveu, fez um chá e deu outro. E falou com ele assim, bebe café, beber café. Ele tava dizendo pro outro, beber com fé, porque ele era rejou, sabe? E falou com ele, bebe café. Café. Em vez de eu falar com fé, foi que pegou o nome de café. Ah, é? É. Tá vendo essa explicação, eu nunca tinha ouvido. Foi que nasceu o nome café. É com fé, né? É, em vez de eu falar com fé, foi o beber café. É, o índio. É. Porque o senhor sabe, esse país nosso... O senhor conhece muito caso, engraçado, né? É. Ele foi habitado com os escravos, primeiramente, ué. Nosso país? É, ué. É, não, tinha os índios, né? Foi vindo. Os portugueses chegarem, já tinha índio aí. Quando chegou, já tinha índio. Aí, depois, veio os mais inteligentes. Mas quem trabalhava era o escravo. Aqueles mais inteligentes trabalhavam, não. O índio não precisava trabalhar, né? Não. Porque ele tinha tudo, né? Ele tinha as coisas na mata, ele colhia, ele tinha peixe, né? Ele comia mais, era bifo, meu filho. Animal, né? Não tinha semente para plantar, ué. Ele tinha vontade de plantar, mas não tinha semente. Então, explica aí a história dos escravos. Como é que foi isso? Pois é. Aí, veio os escravos com os mais inteligentes. Porque toda a vida teve mais inteligentes. É. Os mais bobos sempre trabalhavam para os mais ativos. É verdade. Então, os inteligentes, o senhor, que se tratava de senhor, põe os escravos a trabalhar, ainda apanhando. É isso que era ruim, né? É, ué. A feijoada, quem criou a feijoada foi o escravo. Por quê? O fazendeiro, o senhor, dava ele aqui as pés de porco e o orelha. Em vez de jogar fora, dava para eles. E eles aprendem a misturar pé de porco e o orelha na feijoada. Ficou um trem bom demais e lastrou. E hoje se tornou uma comida de rico, né? Vamos comer uma feijoada, né? Mas os fazendeiros davam aquilo de porco caso. Por que que não davam um bom de porco para eles? Mas era mais ruim, tá vendo? Entendi. E se tornou um prato famoso, né? Ah, sim. Hoje a feijoada... Mas tudo nesse mundo... É prato chique, né? Mas tudo nesse mundo que ficou bom começou de ruim, de nada, viu? É. Nada começou bom nesse mundo não, viu? Não. Porque se fosse assim era bom, né? É, foi aquilo que o senhor falou, vai aperfeiçoando, vai melhorando, né? Tudo começou do nada. Agora, o quê? A cabeça do homem é que vai... É. Porque essa cabeça de homem nunca tem fim, não. Sim. Deixa eu ver. Agora nós vamos falar um pouquinho de agricultura. É, vamos lá. Essa agricultura que tem em São Gotardo, eu lembro desse cerrado aí, isso não valia de nada. Era o lugar de nós caçar bifo. O senhor não falou nada do Antônio Luciano Pereira? Também é uma família importante aí, né? O Antônio Luciano, velho daqui de São Gotardo, era filho do Antônio Luciano do Carmo. Esse Antônio Luciano do Carmo trabalhava com cartoro. É o pai do Antônio Luciano, velho daqui, avô do Totoca, bisavô do Lucianinho. Ele veio pra aqui, casou aqui e construiu aquela casa velha que tem lá. Foi meu avô que fez pra ele. E casou com família Resende, né? E tem uma outra família na Guada dos Ferreira, família de Lourenço. Essa família de Lourenço nasceu de um Francisco Lourenço que veio de Goiás a cavalo e acampou na Guada dos Ferreira. Lá ele comprou uma terra e casou com uma mulher chamada Cândida Resende. Foi que nasceu a família dos Lourenço da Guada. E tem até hoje lá, né? Tem, tem a Guada dos Lourenço, tem a família dos Lourenço. Pois é, mas nós vamos falar da agricultura? Mas antes eu queria que o senhor explicasse também um pouco dos Resende. Por exemplo, nós tocamos no Antônio Luciano Pereira, que é o pai do Totoca e o avô do Lucianinho que está aí hoje, né? O que ajudou muito na cidade no começo, né? Não, foi. Faz parte também da nossa história, né? O senhor vê, essa terra do asilo aí, quem doou ela foi o Antônio Luciano, né? Que foi também o terreno do cemitério, tem a ver, né? Foi, foi ele, Lourenço. E ele ajudava muito na escola no começo? Ele ajudava muito, naquela época ele era muito rico, né? Já era muito rico. Era, essa família do Luciano nunca foi boa. Não, isso é descendência de gente rico. Pois é, mas o que o senhor ia falar mesmo da agricultura? A agricultura de São Gotado, até 1970, esse cerrado não era explorado. Máquina. O primeiro trator que apareceu aqui no São Gotado foi o Totoca que trouxe na Lagoa da Prata. Ele trouxe dois trator, um 50X e um 60, é um 50X e um 65X da Masferro. Os dois trator, o povo ia lá para ver o trator arar e passar a gradezinha, chamava de esterroar. De esterroar. É, foi ele que arrumou esses dois tratorzinhos, aqui não tinha nada. E naquela época também não tinha tecnologia. Porque o senhor vê, a planta para produzir o grão de feijão ou de milho, precisa de quê? Ela precisa de cálcio, fósforo, nitrogênio e potássio, água e luz. Então, a terra, não precisa ter nada, nem cálcio, nem potássio, nem nitrogênio, nem nada. O senhor coloca nela o que ela precisa. E a luz é Deus que dá a luz e a chuva. Então, o resultado. A tecnologia veio e pegou a terra e falou, essa terra precisa disso, disso e disso. A terra é que nem nós, quando fica doente, o médico dá uma receita e fala, se eu preciso disso, disso e disso. Às vezes erra, né? Entendeu? Assim é a terra. Não existe terra ruim, não. A terra hoje, se for prena, não for pedra, pulinha, toda terra é boa. Por isso é que esse cerradão nosso aí está dando um resultado danado, né? Menino, isso aqui, isso é... Está dando batata, cebola, alho, café. Até 1970, esse São Gotar... Deixa eu fazer uma pergunta, que eu não esqueço, que o senhor situou. É igual a gente fala, antes de Cristo, depois de Cristo. O senhor marcou a data de 1940. São Gotar até 1940 era um, e depois virou outro. Por que 1940? É porque a evolução, praticamente, ela veio mundial. 1940? É, de 1940 para cá, nós tivemos a evolução mundial. Apesar que os Estados Unidos, o primeiro trator que foi feito nos Estados Unidos foi em 1903. Eles fabricaram um trator lá de roda de ferro. Aqui não tinha isso, não. E lá já tinha. Então, nós é 1940. De 1940 para cá que nós vinha avançando. Até 1940, o nosso Brasil... Mas também não tinha habitante nenhum. Em 1940, a produção de alimento era 3 milhões de toneladas de alimento. Hoje, quantos milhões de toneladas não é? Agradece o quê? Tecnologia. Máquina. Porque se nós tivesse a Brasileira, nós está tudo à fome. É, mas vamos puxar para São Gotávio. Em 1940, era o Bento Ferreira. É o Bento Ferreira do Santo. Que o senhor não conheceu, porque ele saiu daqui em 1947. O Bento Ferreira... Mas deixou aí muita coisa. Ele foi prefeito aqui por 10 ou 12 anos na época. Praticamente igual ao Getúlio, né? É. Entrou com Getúlio e saiu com Getúlio. Foi. Foi na faixa de 10, 12 anos ele foi prefeito de São Gotávio. Isso é do tempo do pai, né? Mas como o senhor falou aqui, o seu conhecimento é passar de pai para filho, né? É. O avô, o bisavô para o avô e conversava muito, que ia trabalhar junto. É. Ia ali nos horários de comer, etc. e tal, ia conversar. É, e eu também com 75 anos eu já presenciei muita coisa, né? É, mas presenciar só não dá para saber isso tudo, você sabe, não. Tem que ser curioso e tem que ser perguntador também. Ah, não. E bom escutador, né? Tem que escutar bem, né? Eu sempre gostei muito de falar com gente velha. É. Ah, tem isso também, né? Nossa. Falar com os velhos. Eu conversei muito com a senhora, se ela tivesse aí, ela estava com 130 anos. Essa mulher me passou muita coisa. É. Essa mulher veio do Rio de Janeiro, no início de São Gotado, olha. É. Veio. Em 1915? É. Essa mulher me passou muita coisa também, chamava Maria Carioca. Aquele Zé Carioca tem a ver? Não. O Zé Carioca não tem nada com a chamada Maria Carioca. Ela foi escrava do meu avô. É. O avô do Zé Carioca. Foi. Pois é, mas então eu desviei o assunto aí. Conta aí dessa senhora. É. Essa mulher me contava muita coisa. E aqui também veio uma mulher de fora, que morou aqui muitos anos, chamava Dona Fonsina. Ela morreu com mais de 100 anos. Ela também me contava muitas histórias do Brasil. Ela era inteligente, ativa. É. Ela tinha 100 anos e ainda sabia contar muita coisa. É. Lia a Bíblia sem outros. É, senhor. Eu sempre fiz questão de ser amigo de velho e perguntar coisa de velho. Então, esse é um segredo, né? É. Conversar com os velhos. Ih, meu filho. Porque se você tem, por exemplo, 50 anos, mas você está conversando com um de 80, ele vai te falar coisa que você não tinha chance de conhecer, né? O que que é isso? Eu conversava muito com a mulher do Cleir Mundo. Ela morreu com mais de 100 anos. Dona Adélia. Conversava muito com ela. Ela. O Sr. Cleir Mundo teve uma época que tratou do Bento um ano ou dois, que não tinha recurso para nada. Ah, isso. O Sr. Cleir Mundo manteu a casa dele, está vendo? Para segurar ele aqui. Isso está escrito nos livros. Eu já vi esse escrito. O Sr. já viu? Já. O Sr. Cleir Mundo, ele, o Bento, você vê, foi prefeito muitos anos, mas tinha dificuldade para pagar o armazém, né? E aí ele ia lá, o Sr. Cleir Mundo, não, esquenta não. Depois paga. Não sei nem se... Não dava conta de pagar, professor. Só do Bento Ferreira, né? O povo não tinha. A ver, o Sr. tinha uma fazenda, mas ele não tinha como explorar aquela fazenda de acordo. Não tinha máquina. Era pescoço de boi, que a gente arava terra. Pronto estava de inchada. Semente era ruim. Você já arrua terra com boi? Eu? É. Nossa, meu filho. Eu tenho até o arado de boi até hoje. E funcionava, né? Só que era o ritmo mais lento, né? Tinha que funcionar, não tinha outro recurso. E o aparelho de boi, dois, quatro? Era. Só podia pôr tanto de boi no arado. Ia cavar cair na terra. Dando aqui esse terrão. Depois sorvinha. Quebrava o terrão de canto de inchada para fazer uma cova, para plantar o mídia. Ah, e depois ainda tinha que quebrar com o olho da inchada. É dificuldade demais. O olho não. Sorvinha uma máquina, uma plantadeira. Hoje tem plantadeira que leva 20 linhas de uma vez. Aquilo era uma dificuldade de capinar de inchada, braço de homem, ia debulhar milho. Debulhar milho era? Primeiramente, não tinha ninguém debulhava milho. Porque não tinha. Como é que era? Era na espiga? Não, tinha um debulhador de mão que foi debulhar no debulhador de mão. Depois apareceu uma debulhadeira engatada no tratorinho 50X. Sim. E foi despejar o milho numa moega e debulhava o milho. Sim. Que nem lá no Jucalonde, por exemplo, que eu plantei roça com o Jucalonde. Lá era assim, juntava o milho, depois vinha aquele tratorinho para debulhar o milho para o Jucalonde. Aí debulhava o milho e sacava. Mas isso aí já era muita evolução, já, né? Já era evolução. Vendi o caminhão de mil para o Zé Moreira. Quem não tinha isso ainda era naquela maquininha manual. Era um debulhador. De debulhador, né? Depois apareceu um debulhador de milho, né? Pois é, o senhor citou aí outra família muito importante, que é os Londres, Jucalonde, Nicolonde. O senhor conheceu, pode falar alguma coisa da família? Não, eu não posso. O Jucalonde é filho do Nicolonde. O Nicolonde veio de fora. O Nicolonde e o Jucalonde, eles vieram de Bambuí, daqui às meias ali. Vieram garimpando. Vieram garimpando e foram comprando terra até chegar no Matutini. Matutini, claro. Porque os Londres, eles eram grandes, né? É. A estatura acima do normal, do povo, né? Esse Londres é descendente de Londres. Tem a ver com Londres? É. Eles vieram de Londres, de Londres, de Inglaterra, né? É. É. Eles descendentes de inglês. Eles não eram brasileiros, né? É, se pensar, nós também somos descendentes de português ou de espanhol, né? O brasileiro, a cabeça dele podia ser melhor. O de índio e o africano, né? A cabeça do brasileiro podia ser melhor, mas em como? Ele é mestiço, com muita raça, ele zangou a cabeça. O japonês tem a cabeça melhor, porque é puro sangue. Puro sangue. Não, mas o brasileiro tem a cabeça boa também. Mas podia ser melhor. O brasileiro... Mas podia ser melhor. Podia ser melhor. Mas não tem raça demais. Tem raça demais, muito misturado. É. Lá no Japão, lá não tem essas raças. Não tem tanta mistura. Mas eles iam pra cá e misturam com nós aqui, né? Não tem, vai um ponto que não tem recurso. Tem que misturar, né? Tem que misturar. A própria... Faz parte da evolução, né? Faz parte da evolução. É. Pois é, Oswaldo Camargo. Já tem uns 10 minutos nós estamos conversando, não tem? Ah, tem. Ainda tem muito assunto, não tem? Mas ficou chulo, nós podemos conversar o resto da tarde. Pois é, mas essa prosa é muito boa. Eu achei muito importante, como você falou, eu escutei esses dias de uma pessoa falando que estudou judô e aprendeu lá a maneira de pensar dos orientais, filosofia oriental. E lá eles falam o seguinte, ó, duas coisas importantes que eu vi que o senhor tem. É ser uma pessoa bom pra escutar. Você escutou muito os versos, o senhor falou, né? Ah, escutei. Porque pra saber isso tudo aí, sem muita leitura, que não leu nos livros nem nada, tem que ter escutado. É verdade, tem que ter muito interesse, né? É, interesse. Interesse em saber disso, né? É, mas sempre interesse aí. Porque, espero que isso esteja agradando aqui o nosso público, porque eu gosto muito dessas conversas, né? É, tem muita gente que gosta. E aí a segunda coisa, eu não falei ainda. É. A segunda coisa é cumprir trato. Palavra. Falou que é tal horário, chega no tal horário. Falou que vai pagar, paga. O homem, é o que eu falei com o senhor, tem duas coisas que cabem com o homem. É roubar e não pagar. E outra coisa, o homem tem que, o sim dele tem que valer. O sim ou não. Esse negócio de homem de meio tempo, isso não funciona. E no tempo que eu fui criado, o povo tinha palavra. Hoje não. Hoje nem o documento não obriga ninguém. É, o que obriga a pessoa é ela própria por dentro, né? Não é por fora. Ela é própria por dentro. Porque por fora vai ser na base da violência, vamos dizer assim, né? Mas isso aí, é por isso que existe muita coisa errada. É por farta da pessoa não cumprir, às vezes, aquilo que fala, aquilo que trata. Portanto, a gente, para tratar qualquer coisa, pensa primeiro. Às vezes eu falo uma coisa para o senhor, professor, isso é assim, pode. O senhor fala assim, de pôr da mão, eu te dou a resposta. Aí eu chego no senhor, como é, professor, tem resposta? Ainda não. Mas o dia que o senhor me der a resposta, ela é uma resposta que vai valer. E o povo de hoje, não. Então, se eu falar coisa com a pessoa, com o jovem, ele fala assim, mas daqui a cinco minutos, ele não sabe daquilo mais. Já esqueceu. Isso é muito ruim. É verdade. E outra coisa, a gente tem sempre que dar valor nas coisas que é séria. Porque as coisas sérias já estão muito poucas. O restinho que tem, vamos aproveitar ele. Vamos aproveitar ele. Olha, o nosso tempo aqui está acabando, o senhor Oswaldo Camargo. Mas deve ter alguma coisa que é importante que eu não te perguntei, que o senhor queria falar. Aí, olha, tem muita gente, isso vai para o mundo inteiro. O planeta todo vai te escutar. Eu vou falar de uma pessoa que eu toda a vida valorizei muito eles, muito meu amigo, é a família Moreira, do Zé Moreira. Zé Moreira, eu conheci o pai dele, chamava Joaquim Moreira. A mãe do Zé Moreira, chamava Viter Vina. Esse Zé Moreira foi uma grande semente em São Gotado, que ajudou a São Gotado para o gridir. Foi dois prefeitos que alavancou São Gotado, foram o Zé Moreira e o Zé Luiz. Dois é, né? Eu não podia esquecer desses dois homens, dessas duas famílias, né? Ah, lógico. Então, o Zé Moreira, o Zé Luiz, o Zé Moreira está até doente, fiz questão de visitar ele. Todos os dois prefeitos, né? E através desse canal de televisão, eu mando para eles dois um abraço. É, muito bem. E conselho, o que é que você tem que dar aí para a moçada? Além desse que nós já escutamos aqui, dizer, ser bom de trato e escutar os mais velhos, né? Tem mais alguma coisa? Conselho que eu tenho para passar, aliás, para o povo inteiro, é que trabalhe mais e procure economizar. Porque o povo hoje, que é só luxo, tem casa que tem dois, três carros. Para quê? Um só dá. Aí logo a gasolina sobe, desculpa o governo. Não, mas quem tem dois, três carros não vai pensar em gasolina, nada, né? Entendeu como é que é? Porque hoje o povo gasta muito dinheiro, muitas vezes é dinheiro superfluo. Não precisava, né? O povo hoje aprendeu a gastar demais. Sei. Resultado. Não economiza, porque hoje o que o senhor joga fora, hoje faz falta amanhã. Todo mundo precisava de guardar um dinheirinho no banco para amanhã. A gente tem que pensar no amanhã. E a maioria hoje não. Ele ganha hoje, gasta hoje mesmo. E o amanhã? E amanhã? Se o senhor não puder trabalhar. Então está aí um conselho para o nosso público, aqui do Oswaldo Camargo, que é uma sabedoria que recebeu oralmente, escutando os outros, ouvindo, né? Sim. Sabe coisa lá de 1540, lá do Anchieta, né? É, 1524. 1524. Já tem quase 500 anos, né? É, de 1524 para cá. Vai fazer 500 anos, daqui é dois anos. É, a gente conhece um pouquinho, de 1524 para cá, né? Naquela época que São Paulo, porque São Paulo foi habitado, primeiramente, com café. Lá não tinha ninguém, olha. Ali é café, olha. A cidade que foi acabando com os cafés de São Paulo. É, né? É. E aí hoje virou cana, né? É, virou cana. Mas ainda é um estado mais rico da federação, é São Paulo, né? É. Nós estamos em segundo lugar, né? É. Muito bem. Ó, agradeço então aqui o Oswaldo Camargo, agora vou passar a palavra para ser despedido do nosso público. Tá bom. Então, ouvintes, fica aqui o meu abraço para todos o São Gortadense e para todos aqueles que verem essa programação. Um boa tarde. Ó, pode esperar um pouquinho aí, Oswaldo. Deixa eu fechar aqui o programa, eu também vou despedir aqui, agradecer ao nosso público. É, a prosa do Oswaldo Camargo é muito boa. Só faltou a barba. Mas você vai deixar crescer a barba de novo? Vou deixar crescer de novo. A barba impõe um certo respeito na turma, né? Olha, cada cidadão tem uma cultura. Então, eu, como já sou descendente de judeu, né? Ah, sim. Eu tenho... Eu tenho sangue judeu. Sei. Eu sempre... Judeu gosta da barba, né? Ele gosta da barba. Eu gosto. Eu vou deixar de novo. O próximo, você vai vir com aquela barba, que é a sua marca registrada, né? Eu vou deixar de novo, né, professor? É, o Oswaldo Camargo é sanguotardense, família Camargo, a família numerosa, que tem muito a ver com a nossa história. Eu agradeço muito você ter comparecido aqui. E agradeço também ao nosso público. E vou pedir a vocês que continuem patrocinando o nosso programa. Está aí o Pix e está aí uma conta no banco. Esse nosso programa não pode morrer nunca, né, Oswaldo? Não. Nós temos que conversar, trazer mais gente, né? É, cultura. Não pode ser enterrada, não. Não pode não. É. Então, até o próximo programa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.